Bom dia, hoje é 17 de janeiro de 2023, estamos no mercado público de Porto Alegre, vou mostrar a vocês, área central da cidade, canal HZ, sempre conecta as novidades para mostrar para vocês. Vejam tudo o que tem aqui, a cadeau, a famosa banca do holandês, frutas de todo tipo, muito mais para os argentinos, que não temos na Argentina, recomendável, recomendável vir até aqui. Vamos lá. Repetindo, mercado público de Porto Alegre, 17 de janeiro de 2023. Aqui temos a banca das coisas religiosas. Tudo bom? Tudo bom? Estamos mostrando para a Argentina, que a gente não tem. O mercado público de Porto Alegre, meus amigos. Aqui, camarão, peixes, camarão cru, 59. Salmão. Salmão. Bom dia. Feira do peixe. Onde é que você tem a banca das boas? Onde está aqui? Onde está aqui, que está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Onde está aqui? Está salvo de plata aqui. Onde está salvo de plata? A quantidade a defesa que tem aqui. Não tem em mar de plata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Feira do Peixe Linguiça por metro Sharky Fala, campeão Agora vamos ver um pouquinho a parte dos restaurantes Repetindo, Canal HZ Em Porto Alegre Linguiça por metro Sharky E aqui, vou mostrar no chão Vê que tem balas Caramelos Aqui estão Os restos De Pessoas Da religião afro-brasileira Vinhos, espumantes, champanhe Aqui estão as saladas de fruta com sorvente Que são maravilhosas Aqui tem uma loja de artigos religiosos Perfume Todas estas questões Das religiões afro-brasileiras E aqui tem restaurantes Em cima também Dois 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 Diz Quis Tratos 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 Tuo Tratos Cais Tratos Vamos a dar uma geral de cima. Aqui são corredores, lá acho que tem um restaurante. Aqui vem muito turismo, muita gente do interior. Bom, meus amigos, vamos deixando por aqui. Aqui foi uma produção do canal HZ, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mercado público. Veja que bonita imagem. Será até a próxima vez. Se gostaram, dê um clique no like. Tchau, tchau.